Roqueiros responsáveis que ajudam a comunidade. Assim é o Rock do Bem, evento que começa hoje em Bauru e vai arrecadar brinquedos para crianças carentes da cidade. Aqui o palco do Sesc está quase pronto para receber logo mais às 7 da noite as bandas covers do Credence e do ACDC. E às 11 da noite outras duas bandas se apresentam no Jack Pub, na Avenida Duque de Caxias. Sobre o evento eu falo com o Márcio Lanzarini, ele é um dos organizadores. Márcio, qual é a importância desse evento? Olha, ele surgiu há 7 anos com o intuito único de aliar a filantropia, a cultura e especificamente a música rock'n'roll meio que para quebrar esse tabu de roqueiro, malvado e etc. A gente veio buscando angariar brinquedo para a molecada, que é uma coisa bem bacana. A gente se fantasia de Papai Noel na hora da entrega também, né? Então é o nosso agradecimento anual e um evento realmente voltado para a filantropia, aliado à cultura. Obrigado. O Rock do Bem vai até domingo, com destaque para as bandas Raimundos e Macaco Bong. Os preços variam, mas em todos os shows é preciso levar um brinquedo em bom estado. A programação completa você confere na nossa página. Guilherme Tavares para o Nesp Informa. O Rock do Bem vai até domingo, com destaque para as bandas Raimundos e Macaco.